O rei das exclusividades Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ela ir nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Andaluba A Féria do Amor Exclusiva DJIPS Original O rei das exclusividades Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ela ir nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ela ir nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você A Féria do Amor Exclusiva DJIPS Original E aí